Olá, você já está se preparando para exercer o seu direito ao voto? Então, este ano acontecem as eleições para presidente, senador, governador e deputados. Hoje o nosso assunto é o prazo para transferência do título de leito. Para mudar o local da votação ou alterar qualquer informação no cadastro eleitoral, o cidadão tem até o dia 4 de maio para fazer as solicitações. Além disso, prestem atenção, aquelas pessoas que têm 18 anos e ainda não têm o documento, têm até o dia 4 de maio para fazer a solicitação. Os pedidos podem ser feitos virtualmente acessando tse.jus.br. Através do sistema também podem ser emitida a primeira e a segunda via do título de leito. Para fazer o processo de transferência, gente, é importante estar quitte com a justiça eleitoral. Gostaram da dica? Até a próxima. Tchau!